Fala rapaziada, beleza? E aí? Estamos aqui hoje, mais um vídeo, né? Hoje um vídeo especial, porque hoje eu recebi o carregamento de mais um lote exclusivo MG Minis, né? Tô aqui, esse vídeo diferente, na minha garagem, não liguem a bagunça, né? Porque é a vida, né? Vida de trabalhar e ter carrinho é foda, né? Mas estamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês, né? Carregando o pallet, descarregar, tem que descarregar, tô sozinho. Descarregar esse pallet sozinho vai ser um sacrifício, né? Mais um palletzinho aí de miniaturas exclusivas MG Minis, dessa vez Auto World. O que será que tem ali dentro, hein? Faz o seguinte, de praxe, né? Ajuda a nós, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos esse vídeo. Deixa seus comentários, o que você acha dos meus vídeos. Pô, moleque, eu não gosto da sua cara. Tá bom, eu mudo, né? Eu não gosto do jeito que você começa o vídeo. Eu não gosto, deixa a sua opinião pra gente melhorar, né? Ou eu gosto do seu vídeo. Comenta também, fala, pô, eu gosto do seu vídeo, tá? Então, deixa seu curtir, deixa seu comentário, roda a vinheta. E vamos descarregar esse pallet junto comigo e, na sequência, abrir, fazer um unboxing. Fala pessoal, depois de descarregar o carro cansado, Estamos aqui com um Master 7, né? Esse aqui é o Master 7 da Auto World, né? Do grupo Round 2. Vocês estão acostumados, é lacradinho, lacradinho. Vocês estão acostumados já, né? Com meus vídeos aí, com a Auto World, com a Johnny. Ainda bem aí, a MG Miss tem uma ótima amizade com eles. E que isso tudo proporciona aí a nós, né? Nós brasileiros, brasileiros não, brasileiros, termos essas miniaturas exclusivas. Bom, vamos abrir, vamos abrir, deixa eu puxar aqui. A câmera não tá pegando tudo, mas eu vou mostrar um por um. Essas miniaturas, né, que eu vou abrir, vocês vão ver já já. São, em cada Master aqui, ou seja, nessa caixa aqui que eu tô abrindo, são 48 unidades. E tem uma particularidade nesse carrinho. Já vou mostrar pra vocês que carrinho que é, né? Esse carrinho aqui, a gente conseguiu convencer a Auto World, né? Pra fazer, ó, dentro da caixa aqui, vem quatro caixinhas dessa, né? Deixa eu tirar aqui todas as caixas, que aí a gente vai ter mais espaço para falar e mostrar aqui pra vocês. Hoje não estamos fazendo unboxing no nosso estúdio, né? Estúdio de gravações Rede Globo, mas temos aqui a nossa garagem. Caixa no chão. E bom, vamos lá, vamos abrir a primeira caixinha, né? E aí, abrindo, eu vou mostrar pra vocês lacradinha, lacradinha. Estilete aí, cuidado na mão da criançada, né? Proibido. Vamos pro outro lado. Que carro que é isso aqui, hein? Já sabem? O que que tá escrito, hein? Ó, vou dar uma dica aí pra vocês, ó. Ó, tá escrito MG Minis 1962 Chevy Impala Low Riders, né? Então, vamos abrir aqui. Uma dica aí, um spoilerzinho pra vocês. Ó que beleza, ó. Cartela roxa, hein? O que que será que é, hein? Essa miniaturante já mostrou bastante vídeo aí pra vocês. Fotos no meu Instagram. E temos aqui, tchan, 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 tchan. Tcharam! Temos aqui nada mais, nada menos que o Auto World MG Minis Exclusive, né? 2.496 unidades. Nada mais, nada menos do que o El Pachuco. El Pachuco tá aqui a parte de trás, né? Round 2, GM, Michael Cunha, Gabriela Toys, MG Minis. Nossa figura ilustrada aqui do nosso amigo Carlos Magno. Aqui a foto real do carro. Aqui uma imagem que a gente, que o Magno é o dono desse carro, né? Esse carro tem uma particularidade. O Carlos Magno, né? Um brasileiro, atualmente mora em São Paulo. Ele é o proprietário desse carro. E ano passado, quando eu descobri, né? Que eu podia utilizar as miniaturas da Auto World, eu virei pra ele e falei assim, pô, vamos desenvolver seu carro? Ele falou, como assim? Eu falei, vamos reproduzir seu carro numa miniatura 164, né? E ele de cara, assim, falou assim, meu, será que é possível? Eu falei assim, tudo na vida é possível. Vambora? Ele falou, vambora. Então ele me deu o aval, né? De tá replicando o carro dele numa miniatura 164. E aqui está o resultado, né? Eu sei que a gente já tem outros spoilers aí, de prototype e tudo mais no meu Instagram. Mas a miniatura, enfim, chegou, né? A gente tem três configurações. A regular, que é essa daqui, né? Que é o carro real, que é o carro roxo, né? Interior branco, né? Pneuzinho de borracha, preto. O legal da Auto World é que eles respeitam 100% a escala, né? Aqui embaixo, depois se você quiser abrir, vem a caixinha, ó. A caixinha vem escrito El Pachuco, 1997, né? Por que 1997? Porque em 1997 foi o ano que esse carro foi transformado pelo El Pachuco. Ele não nasceu o El Pachuco em 1962. Ele foi transformado no El Pachuco em 1962. Aqui, ó, nesse lado fala True 164, né? Ou seja, escala verdadeira do 1.64. Esse que é o bem legal, né? Da Auto World. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver se a gente acha um... Não é Chase, né? A Auto World chama Ultra Red, né? Ou, nesse carrinho, né? A gente conseguiu... Abri mais um aqui. Nesse carrinho a gente conseguiu... Eu consegui trabalhar muito com a Auto World, né? Com o Tony, com o Tom, né? O Tom é o dono. Eles não fazem Ultra Raw. O que é Ultra Raw? São carrinhos limitados em 1 de 10. Então, eles não fazem mais os Ultra Raws. E, numa conversa com eles, eu... Eu virei e falei assim, pô, vamos desenvolver um Ultra Raw? E eles falaram assim, olha, por que o carro tem uma história? Por que é uma réplica de um carro um por um, né? Por que esse carro vai estar no Salão da iCast? Por que isso aqui é um lançamento de vendas no Salão da iCast, né? Eles aceitaram. Eles aceitaram. E aqui temos mais uma caixa. Nenhum Ultra Red aqui ainda. Todos eles regulares. Vou abrir outra caixa aqui. Para ver se a gente acha. Mais uma aqui lacradinha. Lembrando, no Master 7 vem 4 caixinhas dessa, né? Cada caixinha com 12 unidades. Enfim, aí, devido a todas essas circunstâncias, eles falaram assim, não, vamos sim fazer para o Salão da iCast o Ultra Raw. Que o Ultra Raw é 1 de 10. Ó, temos aqui, ó, mais uma caixa, né? E nessa caixa aqui tem o Ultra Red. Esse daqui nunca foi postado foto, hein? Esse aqui foi postado foto do protótipo, mas ele nunca foi postado foto dele finalizado e aprovado. E antes de eu virar e mostrar para vocês, eu quero contar, né? Foi muito difícil virar para a Auto World e falar assim, olha, vamos desenvolver um Ultra Red, né? Ou seja, no inglês, para o português, Ultra Red é como se fosse um, sei lá, um Mega Vermelho, né? Essa seria a tradução, porque o terrante, né? O raro da Auto World, ele é o Ultra Red, que é um carrinho 100% vermelho metálico, com pneuzinho vermelho, né? E eu falei assim, não, mas eu não quero o carrinho metálico vermelho. Os caras, como assim? Não. Eu falei, não, não quero, eu quero o carro, né? Como ele é originalmente. Aí os caras falaram assim, não, como assim? Eu falei, o carro, em 1962, quando ele foi comprado na concessionária, ele era branco com interior vermelho. Então, o que que temos aqui? Temos aqui o nosso Ultra Red, né? Branco com o interior vermelho. E aí, de quebra, né? A gente acabou fazendo as rodinhas vermelhas, a rodinha não, os pneus vermelhos também. Então, pneuzinho também de borracha, vermelho, interior vermelho, branco, a carroceria. E vocês estão vendo que tem uma faixinha vermelha aqui, ó? Esse carro era assim em 1962, quando ele foi fabricado. Então, isso aqui tem muita história. A embalagem, a parte de trás é igual. Na, embaixo na caixinha, MG Minis, GM, aqui, né? O carrinho, o Ultra Red. Agora, eu vou continuar abrindo esses Masters aqui, vou deixar de lado aqui, né? Eu vou continuar abrindo pra ver se eu acho um Ultra Raw, né? Eu não sei aonde tá os Ultra Raws, não sei como que eles vieram aí nas caixas, mas eu sei que vieram. Deixa eu caçar aqui um Ultra Raw e assim que eu achar uma caixa com Ultra Raw, eu mostro pra vocês, né? Isso aqui foi todo o meu carregamento. Tem 1.250 unidades aqui. E as outras 1.250 foram pro Brasil, né? Hoje aí é o que? Dia 26? Que dia é hoje, pessoal? 25? Enfim, o carregamento tá chegando no Brasil, o navio tá embargando dia 29 no Brasil. A gente já tem o Inmetro todo finalizado. Então, na próxima semana aí, mais tardar na outra, já vai estar sendo encaminhada pra São Paulo, essas miniaturas, né? E que foram despachadas direto da China pro Brasil. E o lançamento oficial de vendas do Elpachuco, o MG Minis Exclusive, meu primeiro Auto World, né? A primeira vez que eu trabalhei com a Auto World, as vendas vão começar no Salão da iCast. Obviamente, essas miniaturas estão aqui, né? Não foram pro Salão da iCast. Mandamos metade só do lote pro Salão da iCast. E após o Salão da iCast, eu terei aí pra venda, eventualmente, né? Mas vai ser mais caro do que comprar no Salão da iCast. Lógico que no Salão da iCast terá lá suas vantagens. Deixa eu continuar achando aqui e eu mostro pra vocês se eu achar. Continua assistindo aí. Então, estamos aqui, né, pessoal? Aqui estamos com o nosso Ultra Red, que na verdade é branco. Porque a gente já contou a história, né? Aqui nos nossos estúdios, aqui, mostrando aqui, MG Minis Exclusive, Elpachuco, Lowrider. O capozinho abre, tá? Pra quem tinha essa dúvida, o capozinho abre. Isso aqui, né, pessoal, o que eu vou falar disso aqui é... Pô, é mais um sonho realizado, né? O cara, quando ele é... Aqui está o nosso Instagram, MG Minis. Se você quiser, segue lá. Enfim, isso aqui, como eu estava falando, isso aqui é mais um sonho realizado, né? O cara que está no meio disso, que está envolvido nisso. Não tem satisfação maior do que você ter uma miniatura que foi seu desenvolvimento, que tem sua logomarca, que tem tudo isso, né? E eu fico mais feliz ainda de ver as pessoas comprando, né? Esse aqui, então, novamente, apenas 52 produzidos mundialmente. E esse aqui é o famoso Ultra Raw, né? Esse aqui só existem 10 unidades produzidas pessoais. Pessoais. Pessoais foi ótimo, né? Meu português está cada vez melhor. Pessoais, eu disse. Bom, é o Pachuco. Parceria MG Minis é o Pachuco. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, em português está escrito voando alto. É uma expressão muito legal, né? Enfim, pessoal, é que eu posso dizer, né? Salão da Icast chegando daqui a alguns dias. 16 e 17 de agosto, lançamento oficial dessas miniaturas lá, tá? Ninguém vai comprar antes desse evento. Lá também teremos as miniaturas do Salão da Icast. Semana que vem eu vou fazer um unboxing aí pra vocês aqui no nosso canal. E é isso. Se você gosta dos meus vídeos, novamente, deixa aqui embaixo o seu curtir. Seja nosso seguidor aqui. Daqui a pouco vai aparecer aqui na tela, aqui. Em algum canto aqui na tela. É pra você ser nosso seguidor. Assim, quando a gente postar vídeo, você recebe na tela do seu celular ou no seu computador. E assim que acabar esse vídeo, vai aparecer outros dois vídeos aqui no outro canto da tela pra vocês estarem assistindo, tá bom? Boa semana a todos. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti